chega chega... É só o zítimo pesado da tribo que incendei sem batalha não dê, não dê é só o zítimo pesado da tribo que incendei sem batalha não dê, não dê Se não joga a mão pra cima, vem, vem, vem vai que decorou pro Thiago Thiago decorou pro Thiago vai que decorou pro Thiago Ah, tá ligado, mano, que o bagulho é muito sério Mude pouco e faz a rima pro segundo O Mike decora com o Thiago Pior 90 que decora pra todo mundo Porra, todas as vezes tem a mesma coisa Mano, você brota com rima decorada O bagulho é sério, tá ligado? 90, sinceramente, eu chego e faço rima improvisada Você pode até estar me olhando com esse olho Vergo, mano, tá ligado, eu sou assim Você está me olhando com esse olho Vergo, tu tá olhando pro Bob ou tá olhando pra mim? Mas a pergunta, mano, eu não sei Tá ligado, mano, porque aqui você não se engana O bagulho é sério, você é meio vesguinho Tu parece um pouco com o Luan Santana Mas aí, mano, tá ligado que eu faço tudo de improviso Mano, isso aqui é improvisação Você pode estar até com um quarto na sobrancelha Tu fumou um meteoro da paixão Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Então tranquilidade, mano, você tá ligado o que você fala Até que o 90 decora Eu não decoro É tudo de freestyle No dia que eu decorar Com certeza sua família chora Você fala que eu decoro Pode crer, ô moleque, você sabe que você é tolo Mano, pode pá, que eu não decoro essas imãs Mas hoje eu vou decorar o seu rosto de soco Se você quiser Mano, pode pá Vou fazer umas decoração Tipo árvore de Natal Todo vermelho Com sangue no chão Então, tipo Ó moleque Não entendi nada do que eu faço Mano, você é um palhaço Você quer fazer rima Gastação? Tudo bem, eu também acho Você falou que meu olho é torto É gastação E eu falo pra tu Meu olho é torto Você pode é pá Só não é mais torto Do que o olho do teu Eita, caralho Vamos lá, vamos lá E aí, com vocês família Barulho para as rimas de Budapoker 90 Mais uma vez Rapidão, DJ Barulho para as rimas de 90 Grita BUDD PUNK BUDD PUNK BUDD PUNK Aí tá difícil Mãos pra BUDD PUNK Mãos pra BUDD PUNK Mãos pra 90 Aí, mano Aí eu me ferrei Aí eu, mano De verdade, velho Mano, na humanidade mesmo, velho Grita pra um só, velho Não grita pros dois não, se você gostou dos dois Grita porque você achou mais da hora, aí facilita Demorou? Vamos lá, por hora de rima Barulho para a banda de Poker 90 1 a 0,90 Acertou, terminou, começa Muito obrigado pra quem me ajudou nessa Na humildade mesmo, levanta a mão galera Vocês fazem parte disso, os MCs precisam de você Vai, low, low, low Esse cara quer vir que me gastar Mano, você tá tirando essa cultura Você encheu sua cara de tatuagem Mesmo assim, você não escondeu a sua feiura Mano, não dá pra entender, olha só Tá tranquilidade, é por isso, mano Que 90 te gastar aqui no meio, aqui dessa cidade Você quer gastar aqui o meu rosto Eu não entendo nada desse seu papo Mano, repara, dá um zoom nessa cara Pra ver se esse cara não tem uma cara de sapo Olha esses papos, mano Meu Deus do céu, esse é meu trabalho Mano, realmente você é um falador Porque na moral, isso é papo pra caralho Pô, para com isso, tá ligado, mano? Olha só que o dialeto Pô, pena que isso aqui é um papo torto Tinha que ser um papo reto, mas Fica complicado, mano Mas do mesmo jeito, olha só Você fala do meu olho Seu olho esbugalhado, parece que você travando Oh, meu Fala tudo e porra Eita bagado Mata ele, porra Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele, caralho Sinceramente, você rimando É tipo o circo dos horrores Decora tua mão na minha cara Pra tu ver se eu não decoro A porra do teu caixão com flores Te mato Tá ligado, mano? Que eu chego e te dou um trato O bagulho é sério, mano Noventa, não adianta nem você Que expira o prato O bagulho é sério Tu parece um cigarro Eu chego e dou um trago Que porra é essa de falar Que o olho do meu cu é torto Quer dizer que o luto teu é largo? Qual é, mano? Tá ligado? Que papo é esse? Não interessa Tá ligado que eu faço tudo de improviso Tu é comédia, mano Agora rima aqui na pressa Você tá rimando na pressa Noventa Tá ligado, mano? Então não tenta A parada é séria Tá ligado que a minha rima agora Sabe que esporte é sangrento A rima é violenta Aí, meu mano Eu causo teu homicídio E aquela batalha de trio? A chama da esperança Nasceu ali, ó Ó, tem várias pessoas fazendo nãozinho aqui, ó Nãozinho Então vamos pro grito Vamos pro grito Se for pra ser, será Barulho para as imãs de noventa Pô de pôquer Se matem, filhos Tira no pôr, tira aí Na humildade, DJ Pauzinho, pauzinho, DJ Na humildade mesmo, véi O que que tá acontecendo com vocês, plateia? Ó, na humildade mesmo Cês tão tirando onda Os moleque tá aqui dando o máximo, véi Dentro da primeira batalha E eu não tô vendo vocês dar o máximo de vocês, véi Eu quero ver vocês esguelarem Porque eu vou ficar aqui gritando igual um louco, véi E vocês não gritam nem metade do que vocês Pode? Então, mano Eu quero o véu, eu quero o véu Joga a mão pra cima então Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pode matar ele, caralho Geral, geral, geral Vem com a energia Vem com a energia Todo dia sem dormir, pô Vem com a energia Tem que passar a energia, caralho Mano 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 Tá ligado no 90 que eu faço o todo dia pra ver se tô no lucro Postaram a batalha de trio no X-Vide Pensaram que era vídeo de estupro O bagulho é sério, mano Tá ligado, mano Rima mesma Botaram lá no X-Vide O Budi Poke comendo o cu da mina vesga Essa é a parada Só tem um detalhe, Budi Poke O estupro nunca vai ser uma piada Beleza? Mano, você sabe que o 90 aqui nunca significa esmo Olha só que eu vou falar Não é que ele tava travado mesmo Ah, mano, tá ligado que eu faço tudo de improviso Tua comédia, mano, eu levo o clima A parada é muito séria Não confunde as coisas Eu tô te estuprando na rima Mano, tá ligado que a parada é muito séria Tá ligado, eu faço de improviso Não compara Tá falando da minha tatuagem Essa porra desse dragão que tu tatuou na cara Surreal Beleza, só rima Só que falar coisa com estupro ainda não é legal Fala isso pras vítimas que sofreram Pode pá Eu não tô querendo ser jato Eu gosto de MC de ideologia Mas você tem que o mínimo se botar no lugar Ah, se botar no lugar, meu mano Você tá ligado, tu tá pombando Eu te estuprei na rima, porra Tu começou agora e você já tá chorando Para com isso, 90 Mano, tá ligado, tu não é MC Eu faço tudo de improviso, mano Tá ligado, nem tenta que eu vou te destruir Mano, eu não tô sendo jato na rima Fala pra caralho Esse papo eu não tolero Tu só tá falando da batalha de trio Só tô lembrando da BDA da T-Trio Ganhei de 2 a 0 De você, tá beleza? Eu não sei se esse bagulho, mano, não se fudeu Mano, eu só te dei um lembrei que você ganhou uma Agora é a segunda vez que na batalha perdeu Ah, como assim eu perdi, meu mano? Tá ligado, eu tô achando que você é um comédia Por isso que você tá pombando Aí, meu mano, tá ligado que a parada é muito cera Tu tá na pior Tá dando esses papos de frustrado Porque foi abusado quando era menor Pode crer Alguém me dá uma ajuda de como eu vou responder Mano, você é legal, na moral Mas tenta amanhã Você perdeu e faz o seguinte Volta a chorar de novo amanhã no seu Instagram Ah, como assim, mano? Como eu tô enfrentando, meu? Deu 4 versos já, meus amigos Mano, vamos pra votação Meu pai amado Barulho para cima de BUNY POKEN Barulho para cima de novo Aí, tá No meio da próxima fase Aí, galerinha, na humildade, meu Quem quiser fumar com os gnomos, vai dar um rolê, velho Por favor, mano Por favor Ei, ei, ei Respeita Barulho, deixa eu dar um papo, um segundo aí Com certeza Mano, falando sobre o assunto aqui, tá ligado? Nada, pá, pessoal com o Bud, geral, sabe? Eu sou fã desse moleque Talvez a parada da rima do estupro Sei que o bagulho é de rima, tá ligado? Eu falo mais pela galera, assim Que foi vítima Eu sei que você também não quis entrar Nem fazer algo pessoal Sei que, né? Você não quer fazer nada pessoal Porque é um bagulho pesado Então eu tô falando isso pra não ficar só em rima A gente ficar, pá, tipo Ficar falando esses bagulho na rima Não é uma parada legal Eu sei que ele não fez esse bagulho proposital Pra ofender essa galera Mas só na conscientização mesmo Pra não ser só uma ofensa na batalha Na conscientização Porque tem uma galera que passa por isso O bagulho é meio barra pesada Então que a gente Eu sei que não foi de proposta É um cara da hora É nós, é nós Tamo junto, família Falei o bagulho aqui No intuito de rima, tá ligado? Falando, tipo, que a batalha foi sinistrona lá Mas reconheço o papo do amigo E é isso Peço desculpa pra geral aí Reconheço o papo Sem no herói Sem no herói Mas tem que reconhecer o nosso erro também, tá ligado? Depois que o amigo deu o papo Eu fui observar que, tipo Eu não tava falando nesse sentido Quem tá ligado, tá ligado Mas reconheço o papo do amigo É nós, pô Tamo junto Vamos aqui Quero ver, quero ver Hoje eu vim pra matar loco Eu me sinto bem Se quer rima, tento Tipo M, nem Matando o papadoc O que cês querem ver? Sague MC não fica em choque Eles falam, eu nem ligo Eu digo pro inimigo Pode deixar comigo O pai que tá no toque Eles querem hip-hop Muita gente Gama com os amigos Eu faço o que a gente Tchau